Meus caros amigos e amigas, hoje, sexta-feira, dia 27 de outubro, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 até 59. É um trecho pequeno do Evangelho, em que Jesus está dizendo assim, quando vocês veem, por exemplo, uma nuvem no ocidente, vocês sabem que vai chover. Quando vocês veem, por exemplo, um vento que sopra do sul para o norte, você percebe que vai chover, vem chuva. Então, ele diz, se vocês sabem interpretar os sinais da meteorologia, da chuva, do vento, do sol, por que vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos? O que está acontecendo hoje? O que Deus está fazendo hoje? O que Deus está chamando hoje? E depois ele diz assim, quando você for seguir com o teu adversário, para defender uma causa no juiz, entra em acordo com o teu adversário, enquanto você está caminhando com ele. Porque se você chegar lá no juiz, o juiz te condenar, ele vai te entregar o guarda, o guarda vai te colocar numa cadeia, e você vai ficar preso ali até pagar tudo o que você deve. A igreja vê aí um sinal do purgatório. Muitas pessoas perguntam assim, mas não existe a palavra purgatório na Bíblia? Não existe. A palavra purgatório, a igreja, a teologia da igreja, é que criou. Porque purgatório vem de purgar. Purgar quer dizer limpar, purificar, santificar. Então, a igreja vê em muitos textos da Bíblia, do Evangelho, sinais do purgatório, embasamento bíblico do purgatório. Aqui, por exemplo, Jesus dizendo, se você está caminhando, discutindo com o teu amigo uma causa, uma demanda, antes de chegar ao juiz, ou seja, antes de chegar ao juízo de Deus, depois da morte, chega em um acordo com o teu adversário. A sabedoria popular diz assim, é melhor um mau acordo do que uma demanda na justiça, um processo na justiça, aqui na nossa vida. E Jesus fala, é melhor chegar em um acordo. Ou seja, não morra, não chegue ao juízo particular diante de Deus, logo após a morte. Brigado com as pessoas, com o ódio das pessoas, não, chegue em um acordo. Perdoe, pacifique. Para que você não precise ser julgado pelo juiz. Pronto, o juiz não vai julgar, ou seja, chegar em um acordo. A igreja vê aí o purgatório, porque ele fala, porque se você chegar lá, for condenado pelo juiz, Jesus vai entregar a pessoa, o guarda vai colocar na cadeia e você vai ter que pagar até o último centavo. Ora, a igreja vê um sinal do purgatório. Vai ter que se purificar depois da morte. Se você morre na amizade de Deus, mas não morreu perfeitamente santificado, vai ter que se purificar para poder entrar na santidade de Deus. E aqui também, Jesus manda interpretar os sinais dos tempos. O que quer dizer isso? O hoje da minha vida, o que Deus está me falando hoje? O que Deus pede hoje? Nesse livro que eu li, nesse encontro que eu participei, nessa conversa que eu tive com alguém sobre as coisas de Deus, o que Deus está me falando? O que Deus está me mostrando? O que Deus está pedindo para eu fazer? Onde Deus quer que eu mude? É isso, interpretar os sinais dos tempos. Sabe, meus irmãos, Deus está sempre de olho em nós. Deus não tira os olhos de nós, porque Deus nos ama. Ele dá sinais pelos acontecimentos, pela vida. É preciso nós estarmos de antenas ligadas. O que Deus está me falando? Hoje, na minha história. E aí, responder a Deus a graça que ele nos dá neste momento.